Sei que quero Sei que sofro, sei que choro Muito mais do que devia chorar Sei que faço da medida Não é bom ninguém amar assim E tudo que eu sei, eu me apaixonei Nunca amei assim E tudo que eu sei, eu me apaixonei Nunca amei assim Meu sorriso é teu, meu olhar é teu Ai, 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 ai O meu coração, a minha paixão Ai, 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 ai Pelo amor de Deus, não me diga adeus Ai, 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 ai Tenha dor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Tenha dor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Sei que quero, sei que amo Muito mais do que devia amar Sei que sofro, sei que choro Sei que sofro, sei que choro Muito mais do que devia chorar Sei que faço da medida Não é bom ninguém amar assim E tudo que eu sei, eu me apaixonei Nunca amei assim E tudo que eu sei, eu me apaixonei Nunca amei assim Meu sorriso é teu, meu olhar é teu Ai, 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 ai O meu coração, a minha paixão Ai, 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 ai Pelo amor de Deus, não me diga adeus Ai, 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 ai Tenha dor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Tenha dor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Meu sorriso é teu Meu olhar é teu Ai, 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 ai O meu coração, a minha paixão Ai, 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 ai O meu amor de Deus, não me diga adeus Ai, 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 ai Tenha dor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Tenha dor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Amém